Joia! Sente o cheirinho? Hummm! Agora o mais importante, olha a pia, olha a pia, o brilho que tá! Aliás, olha a cozinha em que estado que tá! A cozinha nova, a gente deixa qualquer mulher mais empolgada, a gente faz comida com mais amor, entendeu? E na cozinha inteligente você tem um projeto bem planejado, você tem a facilidade de pagar uma cozinha essa semana em 8 pagamentos, e ainda tem 5% de desconto. Quer saber o preço dessa cozinha? Essa que modelo? Essa é a Campeche da Todesquine. Quanto? 8 pagamentos de R$194,00 com 5% de desconto. Baratésimo! Vem pra cá que tem mais cozinha, gente! Olha, com a pia, tá? É completa! Agora pra cá, deixa eu te mostrar outros modelos. Enquanto isso, deixa eu te falar uma coisa, se você tá reformando, construindo, tá procurando aí uma boa loja pra vender cozinhas planejadas ou sob medida, venha buscar, é gratuito, o disquete aqui da Alcovive. Tem várias dicas aqui pra você, tá? Várias dicas pra você que tá construindo, tá? Joia! Vem andando comigo, deixa eu ir mostrando alguns modelos pra vocês. Você tava comprando? Tava comprando. Ah, você que é tal da noiva que vai casar em setembro, comprou cozinha aqui? Sou eu mesma. Me fala uma coisa, você pesquisou antes de comprar? Pesquisei em todas as lojas da concorrência. E aí? E aqui foi o melhor preço. Legal mesmo? Legal, legal. Facilitaram? Seis vezes. Joia, essa semana tá em oito, dançou. Não, dançou nada, ficou um precinho caprichado pra vocês, você tá feliz? Não, ficou melhor em seis vezes pra mim. Ah, então tá joia. É isso aí. É uma coisa, né, gente? Eu não falo. Viu no Shop Tour? Viu no Shop Tour. Vem cá, deixa eu te mostrar essa cozinha aqui. Essa cozinha é? Essa cozinha é a Loren, da Delano, tá? É a linha Karina. Quanto? Oito parcelas de 270, tudo isso que você tá vendo. Olha que cozinha grande. Grandona, gostei dessa cozinha. Gostou também? Vamos comprar essa cozinha? Ou você prefere dormitórios? Os dormitórios eles têm também, olha, planejados ou sob medida, como você tá vendo aí no seu vídeo. São bem interessantes, traga as medidas, traga a plantinha da sua casa, eles fazem sua casa inteira, banheiro, cozinha, ADC, tudo. O que você precisar? De segunda a sexta-feira estão te esperando de 9h30 até às 7h30, sábado também domingo das 10h até às 6h. Só no feriado que não vai abrir, 291-5295 é o telefone e eles estão na Antônio de Barros 2014, Tatuapé. Ou ali no Coutinho 2013, no Ipiranga, tá? Em frente à sala VIP do Ipiranga. E Paz de Barros 956 na Moca. Venha, busque seu disquete, passa a pessoa que você é inteligente. Não peca. Não peca.